Olá, Rosângela, minha querida! Beijo no seu coração, que dia importante, hein? Nove anos do site! Poxa, olha, parabéns, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado pelo carinho de todos os dias. E não se esqueça, hein? Estou do lado da venenosa, e do lado da venenosa é só subindo, é só subindo! E não para de subir! Beijo no seu coração, se for sair de casa, use máscara!